E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Hoje nós teremos o Historizado Biografias e aí, claro, como a gente falou de Hitler, eu não poderia deixar de falar do criador do fascismo, Mussolini. Mussolini nasceu em Dóvia, tá ok? Em 29 de julho de 1883, é isso aí, tá? Ele era filho de Alessandro Mussolini, que já fazia parte do Partido Socialista, ele era um ferreiro e já fazia parte do Partido Socialista. O Mussolini se formou professor, mas ele gostava mesmo da Revolução Socialista, ele tinha o socialismo na veia, sabe como é? E aí em 1902 ele mora na Suíça, sai do serviço militar que ele acabou servindo e entra nas ações esquerdistas, ele começa a fazer parte dos movimentos esquerdistas europeus ali no fim do século XIX, início do XX, justamente pela ideologia socialista, querendo implantar o socialismo. Por fim, dentro da alça, ele é preso, fica preso durante o tempo, ele é liberado, tá ok? Volta para a Itália, vai fazer uma leitura de Nietzsche e essa leitura de Nietzsche deixou Mussolini, de certa forma, violento, né? Ele vai ver que através da violência que ele implantaria as mudanças, né? Como eu disse, o historizado biografia, a gente traz alguns detalhes para a personalidade da pessoa, para o lado pessoal da pessoa. A leitura de Nietzsche deixou Mussolini muito, muito violento, de certa forma, né? Então ele vai entrar no Partido Socialista, né? Em 1910 ele vira secretário do Partido Socialista, na Itália, tá ok? Ele vai criar um jornal Avante, ele vai fazer publicações nesse jornal, tudo mais. Esse jornal vai ser bancado pela Embaixada Francesa, porque na França também tinha um movimento socialista forte nesse período do início do século XX, mas em meio a problemas dentro do partido, ele vai ser expulso do Partido Socialista. Mussolini será expulso do Partido Socialista. E aí muitos... Tá gostando? Tá gostando? Dá seu like aí. Se inscreve no canal, mostra para os colegas. Eu já havia comentado que Mussolini fundou o fascismo em outros vídeos do canal. Alguns participantes do canal até me questionaram, né? Professor, mas Mussolini não era socialista, por isso que o fascismo é socialista? Não. Aí é que vem um grande detalhe, gente. Mussolini foi expulso do Partido Socialista. Ele foi humilhado pelos socialistas. E na verdade Mussolini, como eu falei, é uma personalidade, né? A gente fala um pouco do pessoal. Ele construiu um ódio contra o socialismo. Mussolini construiu um ódio contra o socialismo, contra o comunismo aí. E aí ele, então, funda o Partido Fátio, o Partido Fascista, que é um partido de extrema direita, extremamente capitalista ligado à burguesia, nacionalista, tá ok? Anticomunista. Começa a pregar suas ideias. Aí ele vai fundar os Camisas Negras, que era a polícia paramilitar do Partido Fátio. A Itália havia sido humilhada na Primeira Guerra Mundial, né? Em 1908. E ela estava quebrada, de certa forma. Em 1919 ele funda o Partido Fátio. Em 1922, Mussolini já tem apoio da juventude italiana, tem apoio da burguesia italiana. E ele efetua a famosa Marcha sobre Roma. Isso, a Marcha sobre Roma. Onde, então, ele reivindica ao rei Vítor Emanuel III o cargo de Dutti, ou seja, o cargo de Dutti, o primeiro-ministro, se tornando o primeiro-ministro da Itália e aplicando o fascismo na Itália. E a ideia do fascismo se espalhou para todo lado. Então Mussolini, ele cria o fascismo, que vai ser contra o socialismo. E mesmo ele tendo todo um histórico socialista, Mussolini foi o grande criador do fascismo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Aí está o queimando historizado. Marca aí o seu like, se inscreve no canal, divulga para a galera, espalha para a gente poder trazer tudo quanto é informação, porque você já ficou historizado. Historizado. Um abraço.